Esse vídeo vai ser a disruptura da vida de muita gente aqui. Eu já comecei ele falando desse jeito, que é pra você não sair do vídeo. Você vai sair das suas dívidas e entender por que você tem endividado e, sobretudo, mudar a sua mentalidade. Faz o seguinte, antes de mais nada, dá o like, clica, faz seu comentário e curte o vídeo e se inscreve no canal, porque vai fazer a diferença na sua vida. Por que o brasileiro em si é um dos povos mais endividados que existem? Mas também por que tem no Brasil as maiores faculdades, a maior quantidade de faculdades do mundo? Você sabia que quase 98% dos advogados estão no Brasil? É. Quase 98% das ações trabalhistas estão no Brasil também? É. Você sabia que o país que tem mais quantidade de faculdades no mundo é o Brasil? É. Por que isso acontece? Porque você não é capacitado pra ganhar dinheiro. Você é capacitado e feito pra estar endividado, pro sistema te conventer. Olha que interessante. Você sabia que o sistema bancário brasileiro faz muito isso? Quando você tá lá na base que você tá ganhando pouco ainda, sabe? Sabe quando você tem uma curva de pareto? E essa curva de pareto, ela é bom que eu vou desenhar aqui pra você, que ela sobe a linha de um monte de coisa. Você consegue ver quando você tá caindo, quando ela tá subindo? Em gráficos. Eu vou desenhar, porque pela primeira vez você vai entender muito bem isso aqui. Imagina o seguinte. Você tem 18 anos e você tem o seu primeiro emprego. O que que acontece? Você tem ganhos que não são altos. Mas você consegue se manter, ganha R$1.200, R$1.300. Adivinha? O sistema bancário brasileiro não deixa você subir. Você não consegue se endividar. Se você tentar pegar cartão de crédito, você vai ter que pagar no do bem que pré-pago. Se você quiser ter crédito pra comprar carro, você não consegue. Crédito pra comprar casa, você não consegue. E os seus core bancários, eles dizem pra você que você ganha pouco e não consegue se endividar de verdade. Na verdade, ele tá travando mesmo, senão você vai ter a base da pirâmide toda endividada. Aí você sobe um pouquinho e quando você faz 20 anos, você se capacita mais e começa a ter a capacidade de ganhar mais. Aí começa o problema. Você começa a se endividar. Sabe o que que acontece? Se você se capacita minimamente e sai de R$1.000, que você tava ganhando R$1.200, né? Um pouquinho a menos do salário mínimo. Você às vezes trabalha num menor aprendiz ou até mesmo num salário mínimo. Você sobe um pouquinho e vai pra R$3.500. Quando você vai pra R$3.500, pronto. Aqui tá o perigo. Você começa a ter o problema do brasileiro médio, que é o hiperendividamento. Porque simplesmente você não tem parâmetros a seguir. Então você fica hiperendividado por falta de conhecimento mesmo, por falta de desenvolvimento pessoal do dinheiro. O que que vai acontecer na praia? Você ganha R$3.500, você vai querer logo financiar um carro, depois se bobear. Se você for jovem, você quer comprar um apartamento pequeno, uma casinha pequena e você tem um cartão de crédito. Pronto. Aqui está a desgraça pura e absoluta do brasileiro. Nunca mais você sai disso aqui. Muitas das vezes você começa a se capacitar, estuda, sai da faculdade, tá lá naquela faculdade que você acha que ia te pagar milhões, ela não vai te pagar. Mas ainda assim você consegue ganhar R$10.000. Cara, muito pouco acima de R$5.000, R$6.000. De acordo com o Brasil, você já é considerado a classe média. Só que o problema é que você entra na chamada classe média hiperendividada e nunca mais você sai até a sua aposentadoria. Aí você continua trabalhando e vai ter um pico de R$15.000 que você trabalhou pela saliteia a vida inteira. Quando você se aposenta, você tem uma casa que você comprou, que é a única casinha que você tem. Geralmente você continua com o carro financiado mesmo com 60 anos de idade e você aposenta ganhando lá mais ou menos. Eu vou arredondar uns R$5.000 pela Previdência como aposentado pela NSS. Só que você veio de um salário nativo de R$15.000, passou por um salário de R$5.000 e você tem uma vida pós-aposentado. Sabe o que acontece? Essa vida pós-aposentado o brasileiro te arrebenta também porque você vai estar ganhando lá o salário de R$5.000 e você com certeza vai fazer aquele chamado empréstimo que nos últimos anos é considerado o empréstimo por simples endividados que são os velhinhos aposentados. Olha só, eu dei aqui o cenário catastrófico do caos por falta de conhecimento financeiro. Agora, quer ver uma coisa que responde rápido isso aí pra você? Eu tenho um programa, galera, chamado O Meu Primeiro Milhão. Eu levantei uma bandeira. Eu sou o cara que você, com certeza, se é do meu YouTube antigo aqui, você me conhece como o cara dos concursos públicos. E é verdade, eu tive uma grande repercussão no Brasil nesse segmento. Eu sou filho de motorista de táxi, minha mãe é costureira, fui policial militar do estado do Rio de Janeiro por 11 anos, fui do Departamento do PTC Federal, parceiro da Polícia Federal, parceiro do Randoviário Federal, tive uma jornada muito grande como servidor público. Só que em 2007 eu abri a primeira do que veio a ser nove empresas na minha vida. São nove segmentos de empresa. De educação, de fintech, financeira, eu tenho muitas empresas. De preparatório, de empresas sólidas, empresas do mercado financeiro, ou seja, empresas do mercado imobiliário. Eu comecei lá atrás e fui desenvolvendo, depois de 2007, uma fórmula de trabalhar, delegar, criar pessoas, empreender e entender o tamanho do dinheiro. Ou seja, quando eu era servidor, eu ganhava um tanto, não ficava rico, não ficava pobre. Quando eu virei empreendedor, eu comecei a ganhar muito dinheiro. No terceiro mês como empreendedor, eu já bati o meu salário que eu tinha nos servidores públicos. Com um ano, em um único mês, eu cheguei a tirar o que eu demoraria 12 meses para tirar. E depois disso, como o meu patrimônio foi crescendo, eu aprendi a comprar ativos e não passivos. E deixa eu te perguntar, você sabe a diferença de ativo para passivo? Se você sabe mais ou menos, ou ouviu falar na internet, é porque você não conhece os dois volumes de ser passivo no Brasil de verdade e administrar dívida. Eu vou mostrar para você na tela aqui uma coisa muito rápida, mas ela é muito séria e ela vai impactar muito a sua vida. Pensa comigo aqui. Imagina que você comprou um carro de R$50 mil, ok? Você pagou 48 vezes de R$1.200 e deu uma entrada de R$10 mil, hipoteticamente é isso aqui. De repente você descobre que você pagou mais ou menos aqui, só no financiamento, vou arredondar, tá? Alguma coisa tipo R$67 mil mais os R$10 mil que você pagou de entrada. Então você pagou R$77 mil dos R$50 mil que efetivamente você pegou para comprar o carro lá. E olha aqui, se liga, você não financiou esse valor em cima de R$50 mil, você deu R$10 mil de entrada, você financiou em cima de R$40 mil. Só que esse não é o efeito total. Você deve falar, ah, Evan, tudo bem, então eu paguei R$27 mil de juros? Não, você pagou R$27 mil de juros, mas você perdeu muito mais. Vou até botar na caneta vermelha porque, para te dar a significância de como você perdeu. Esse bem aqui, que é um bem tangível, ele é um bem que deprecia. Então depois de quatro anos, você vai vender esse carro aqui por uns R$20 mil de deságio. Então você vai vender ele por R$30 mil. Ou seja, você perdeu mais R$20 mil na valorização, isso aqui deu R$47 mil. Porque convenhamos, você pode vir a vender esse carro aqui. Mas olha só, você não perdeu R$47 mil, você perdeu muito mais. Porque se você parasse de usar o dinheiro para comprar coisa financiada, voltasse ao passado e por 48 meses você depositasse R$1.200 reais, você teria aqui um acréscimo de mais ou menos, no mínimo, eu acho que uns R$11 mil. Ou seja, você ia juntar aqui mais ou menos uns R$62 mil que você deixou na mesa, jogou o dinheiro fora. Mais do que o dobro do carro que você vendeu quatro anos depois. Por que isso acontece? Imediatismo, falta de conhecimento, não pesquisa o contrato, não olha as taxas que tem ali dentro, não entende sobre o juros compostos. Essa daqui é a vida do brasileiro. O brasileiro não sabe lidar com o dinheiro. Então eu vou te dar aqui quatro fatores principais por que você fica pobre. Pode ser? Primeiro fator é fácil. Primeiro fator é porque você tem uma cabeça de escassez. Já para o mesmo tempo que você tem coragem de financiar, você sempre acha que vai faltar o dinheiro no próximo mês. É assim ou não é? É a preocupação de que o dinheiro vai faltar. Cabeça de escassez. Você não clareia as ideias, não pensa coisa grande. Você fica refém do dinheiro e você tem que trabalhar para ganhar dinheiro e depois o ciclo da morte acontecer. Você trabalha, ganha dinheiro e já faz uma dívida. Trabalha mais para pagar mais dívidas, para gerar mais dinheiro e esse ciclo da morte nunca para. Se você pegar o livro Pai Pobre e Pai Rico, vai te explicar ali que é o segredo da fuga dos ratos. Você sempre vai estar agarrado. É o que a classe média endividada no Brasil faz e os pobres fazem também. Eles gostam de se endividar e gastar dinheiro e pagar juros para ter coisas e bens de prazer momentâneo. Segunda coisa, absorva conhecimento. Então você tem que quebrar a cabeça de escassez e você tem que sair da ignorância financeira. Aprenda sobre juros simples, juros compostos, sobre como funcionam as instituições bancárias e como elas te utilizam. Para isso você precisa de ajuda e eu estou aqui para te explicar na prática, sem fórmula mágica. O terceiro ponto é uma questão de mentalidade, você tem que querer. Não adianta eu te empurrar a goela abaixo e explicar para você que você está fazendo errado e você continuar fazendo errado. Pode ver que tem alguém da sua família que gasta muito dinheiro, está muito endividado e nem consegue dormir por conta desses problemas. Então nós precisamos quebrar os calos mentais e as crenças limitantes sobre dinheiro. E o quarto é fundamental, amaldiçoar aquilo que você quer se transformar na verdade. Então quando você vê um cara com muito dinheiro você começa a falar, o presidente Lula falou que efetivamente ele está quebrando a divisão de renda no Brasil. Não, os ricos trabalham muito, porque eu trabalho muito, prosperam e continuam prosperando de forma regular, de uma forma de um crescimento sustentável. Não tem aquele crescimento rápido para depois cair, mas eles são muito sólidos. Então quando você constrói ao longo do tempo, uma jornada ao longo do tempo, você prospera ao longo do tempo mudando a sua mentalidade. Esses quatro pontos vão levar você e convergir você para uma coisa chamada mentalidade próspera. E eu quero convidar você agora para você participar do dia 5 de agosto, agora de 2024, ao dia 14 de agosto do nosso desafio. O que vai acontecer aqui no YouTube de a maior mentira que contaram para você. Nós vamos dignificar essas mentiras, trazer para você as verdades e colocar você no caminho do primeiro para muitos dos milhões. Mas no final das lives, eu vou apresentar para você a turma 2 do Primeiro Milhão, que é um programa meu, que é uma metodologia que traz você para ensinar você todo esse arcabuço aqui, que eu te mostrei, de uma forma metodológica, para você sair das suas dívidas, organizar o seu fundo de reserva, organizar o seu investimento a longo prazo e sair da sua merda e lâmina financeira que você vive. Você quer estar aí para os ricos? Conviva com pessoas que são milionárias e vieram do nada. Trabalharam muito, juntaram, mas acima de tudo aprenderam como o mercado funciona. Dá um like, se inscreve e você já sabe, né? Se você não fizer isso, você está arrebentado. E se está doendo, está certo. Porque a nossa subida, é a nossa subida com a canela em grosso.